Deus de Abraão Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu firmestarei Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoidecer eu te louvarei Fial Tu és Senhor a mim Tudo passará Mas Tua Palavra Permanecerá A história já provou O Teu poder Senhor Fiel ao Teu amor Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu firmestarei Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoidecer eu te louvarei Fial Tu és Senhor a mim 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 Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Fé está em Cristo Fió grande Firmado c em Deus F climbade Ele causou F Boa Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Que nunca me deixou Eu te louvo Eu te louvo em todo o tempo Eu te louvo em meias provações Eu te louvo Eu te louvo Quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu te louvo Eu te louvo Quando o vento está soplando Quando não há mais saída Eu te louvo Eu te louvo Quando tudo está perdido E alto é Senhor Amém E alto é Senhor Amém Do nascer do sol Ao anoitecer Eu te louvarei Fiel Fiel Tu é Senhor Amém Aleluia 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 Amém 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 Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O sol está aqui Vem com teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o seu descer Minha vida e trevo a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti 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 Eu só quero te conhecer Vem com teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu poder, faz o teu desejo Traz o teu poder, faz o teu desejo Minha vida e trevo a ti Eu só quero te conhecer 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 Mesmo que o mar esteja em frente Esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar Siga o teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o seu descer Minha vida e trevo a ti Minha vida e trevo a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Aleluia! 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 Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me dá mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz e acompanhar para o espelho É a platear glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz e acompanhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu De uma vida real o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso que no amanhã Diga isso vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Eu sou eu Que a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia 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 Eu sou eu Eu sou eu Estamos juntos Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso, a vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso, a vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença E o Pai, eu amo Sua presença E o Pai, eu amo Sua presença E o Pai, eu amo Sua presença Tua majestade é real Ele é seu prazer, ele é sua voz Diga tudo o que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés fiel Pois a tua glória Eu quero Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Te amo Te amo Te amo Me levar Me levar Me levar Tudo o que eu mais quero é te ver Me levar Me levar Me levar Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de ti, está em ti Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram A passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Quando você pensar Que está tudo perdido Apenas confie no Senhor Quando todos os sonhos Se tornam pesadelos Se tornam pesadelos E as minhas orações São simples palavras Essa ajuda que vem Que vem do alto Te chamo meu Deus 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 Sinto-me fraco Mas sei que tu sabes, Senhor Que nada de mal Que nada de mal Que acontecerá Me guarda, Senhor Que nada de mal Que nada de mal Que nada de mal Que nada de mal Te chamo meu Deus Te chamo meu Deus Te chamo meu Deus Te chamo meu Deus Tu és meu consolo na aflição Mesmo que a luz do sol não vier a brilhar Em Ti confiarei, confiarei no meu Senhor Te chamo, meu Deus Sinto-me branco, mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Sinto-me branco, mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Te chamo, meu Deus 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 Estás aqui Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és Estás aqui, colocando os corações, te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és Não entendo O meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Não entendo Não entendo Não entendo O meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim, Deus Pois o bem Pois o bem Que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Não entendo 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir Vem me sentir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Quando estiver Tente ao mar E não puder Atravessar Chame este homem Com o pé Só ele Abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás Vem e para Deus vai te atravessar E você vai E doar O hino da Vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se passares pelas águas não vão te abogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome de Jesus um hino de vitória Do outro lado canto Que não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou E a tua palavra É pura Escudo para os que nele crer Não há doenças Não há doenças Não há doenças Não há doenças Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Oh, 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 oh Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em tetecostes E enche-me de novo, oh bem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em tetecostes E enche-me de novo, oh bem Vem, Espírito Te queremos outra vez Oh bem, oh bem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Oh Espírito Amém O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Eu não me sinto mais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz No que você me diz Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me esconda em teu coração Me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar Muitas águas Muitas águas Muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Sozinho Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar Eu não me deixou Porque eu vou ficar Audio Jumbo 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 Múria Jumbo A CIDADE NO BRASIL Pela fé posso aclamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Pela fé posso mudar Pela fé posso alcançar Pela fé posso viver Pela fé 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 Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Mas pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Agora Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Agora Preocupa não Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Somente o escritor da história Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a benção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que a benção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor Tá escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor O escritor Tá escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que Ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de Deus Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Faço tudo tão perfeito Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele é melhor Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Deixa tudo pro qual Ele está Criação Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus O controle ele tem Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal